Yo yo yo! Back at it again! Vamos ao Afeganistão fazer o extraordinário O KGB de Diretor S E eles levam ele antes que nós podíamos fazer contato A boa notícia é que ele colocou um reporte em um canister de film E colocou em algum lugar em Spook Make Keep Just antes que ele morreu, ele transmitiu a VI de um lugar de escondimento para nós Mas o data foi cortado parte do caminho A imagem é longe de claro, mas pode proporcionar a clua que precisamos Nós vamos analisar a data mais para tentar acessá-lo Mas para agora, vamos para Spook Make Keep O KGB já dispostou a Spetsnat Squad Para retirar aquele canister e cobrir o todo Boss, não há tempo para gastar Head para Spook Make Keep e usamos a VI de uma clua para encontrar e retirar aquele target Por que foi tão helanthropos móvel? Como foi o cara de fogo e aquele filho conectado com o plano de Skull Face? Nós podemos apenas pegar aquele reporte, nós podemos abrir tudo aberto Então nós podemos abrir os últimos remanentes de Skull Face e os Phantoms que ele deixou atrás Muito bem, os extraordinários são aqueles dois Então, vamos lá O challenge de hoje vai ser Um Buddy Vamos usar um Buddy E o seu Setting 3 Como podem ver já está Ela tem uma cabeça diferente E o que é que esta cabeça faz? Vocês já vão ver Vocês já vão ver o que é que esta cabeça faz Só espera que seja suficiente Por isso eu levo aqui uma arma só pelo sim pelo não Bem, vamos lá então Deploy Aqueles agora estão sempre a fazer deploy daqueles gajos com um Riot Suites E isso dá um trabalhão VI Visual Intelligence Vamos lá ver o que é que esta imagem nos diz então Sobre a localização do Filme Canister Boss Retrieve o Filme Canister Nos Informantes Nos Informantes Inscreva em Spood May Keep antes de morrer Antes de morrer Conta as informações vitales sobre o plano de Skull Face Para agora A nossa única clave é a fotografia que os Informantes tentam enviar para nos enviar antes do final Nós estamos trabalhando analisando os dados Deve ser mais ou menos ali Deve ser mais ou menos ali Deve ser mais ou menos ali Eu vou fazer só o spot Mas vocês estão preparados para o que vão ver agora? Pode chegar estão aqui. Um, dois, três, um pouco. Estive a fazer missões de combat deployment então... Em principio... Eles não tem a Riot Suite, nem Minas. Olá! Estás bem perto! Ok, estão preparados? Aí, aquele tem... Então mas como é que é? Ok, o locker... Sai daqui! Vais morrer! Ok, já faltou minhas! Ok, já faltou minhas! It's time for that one! Intercept. He's coming too! Roger that... Analyse is complete! Saibam uma coisa? Ainda vou morrer. Vem cá. Ah, não. O que está acontecendo? Está aqui o filme canister, me parecia que era aqui. Isso... Não consigo ver, queria dar cabo do... Bem! Acho que até correu mais ou menos, não foi stealth mas... Simplesmente... Ele está chegando, também. Ele está chegando. Ele está chegando também, está aqui. Ele está chegando. Ele está chegando. Lá, ele está chegando. Aplausos Aplausos Ficou todo queimado Oh não Vai lá rápido Bora Eu ajudo-te Isso é Pequot O que é Pequot? O que é Pequot? Uou Uou Isto é bem lindo agora É Pequente Missão completa Boss Aplausos 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 Não 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 Nunca é assim tão simples Até já Aplausos Aplausos